A gente já está na retinha final, eu quero ouvir representando todos os nossos convidados o pastor JB fazendo uma consideração como alguém que é pastor, investe em educação, em missão, também no ensino de universidade e faculdade foi muito interessante o que o pastor Paulo falou aqui, a gente vai parar um pouquinho de construir igreja para construir colégios, escolas, talvez no pensamento de se a gente não constrói escolas hoje não vamos conseguir ter mão de obra, gente, enfim, os dobramentos que isso tem para construir igreja amanhã então eu estou plantando escola para colher como fruto igreja e eu quero a sua consideração para a gente amarrar o leste qual de hoje, pastor JB Então, eu acredito que a gente está discutindo um assunto que não era falado há algum tempo isso é música para os nossos ouvidos, porque por muitas vezes nós estávamos se omitindo diante dessa realidade tão trágica que o mundo está se o mundo está na escuridão é porque a luz da igreja não está brilhando por vezes nós estamos anunciando o reino do anticristo ao invés do reino de Cristo ao invés de ser o sal da terra, nós somos o sal do céu, ao invés de ser a luz do mundo, somos a luz da igreja e dessa forma nós tivemos todo esse revés que nós sofremos e se nós pensamos, você me perguntou, Breno, se a igreja estava um passo atrás nós estamos 100 anos atrás, porque há 100 anos exatamente na cidade de Frankfurt professores se reuniram para reinventar a sociedade, para reinventar o homem, para reinventar a mulher, para reinventar a família eles elegeram a civilização ocidental como o inimigo a ser abatido então esse prédio ele tem uma coluna, ele tem coluna que sustenta como é que você derruba um prédio? você tem que ir até a coluna basal e qual é a coluna basal da sociedade, da civilização ocidental? a família o Herbert Marcuse, que era o professor mais progressista da escola de Frankfurt escreveu um livro chamado O Eros e a Civilização e ele dizia que para mudar a civilização nós tínhamos que produzir uma metanoia erotizando as crianças então essa revolução ela tem uma timeline e um ponto de inflexão e depois disso nós temos aí esses que pavimentaram o caminho da contracultura que foi o Foucault, doido de pedra, corria atrás de avião, rasgava dinheiro, mordia a testa maluco, pedófilo nós tínhamos ali o Jean-Paul Sartre, a sua amante Simone de Beauvoir que disse que sexualidade era uma construção social e não biologia e daí todo esse abismo que se criou através da ideologia de gênero nós tínhamos o Jack Derrida com a sua desconstrução e todo esse movimento foi criado o pai da revolução sexual é o Alfred Kinsey com o Herbert Marcuse então tudo isso foi planejado e agora a nossa chamada para ação é dar uma resposta e como é que nós vamos dar uma resposta? eu acredito que cada igreja tinha que ter sua escola, tinha que ter sua faculdade não é fácil entrar no MEC, é todo um processo muito elaborado você tem que contratar toda uma assessoria para você entrar no sistema e depois que você entra no sistema, você quebra o sistema você planta a luz ali porque nós temos a melhor história de todo mundo você veja, depois de mais de 20 filmes a Marvel coloca o Homem de Ferro morrendo pela humanidade isso é plágio, gente boa, boa você não chorou vendo o Homem de Ferro morrendo pela humanidade? nós temos a grande história mas nós conseguimos pegar a maior história que tem e torná-la inócua torná-la sem emoção e agora nós temos a chance eu fico vendo esse movimento e meu coração fica cheio porque nós vamos dar a resposta essa é a nossa hora fantástico, fantástico e aí, posso falar aqui? você que manda nesse programa aqui? não você acabou de me entrevistar eu conversei com o JB, a gente estava em Brasília ele me convidou para ir na casa dele eu me senti assim, privilegiado ele trouxe ali muitas autoridades ali do país e a gente estava escutando e aí a gente estava falando o pessoal do... desse canal Brasil... Brasil Paralelo? Brasil Paralelo a gente estava conversando tinha algumas pessoas do Brasil Paralelo lá e aí depois eu fui conversar com o Cera eu falei assim, JB nós temos que fazer um documentário sobre o efeito da reforma protestante nas áreas ou nas esferas modais nas áreas da sociedade e é impressionante como a gente tem assim, na sociedade de forma assim revelada, aberta oposição sim, quando a gente como cristão a gente quer explicar olha, por causa da reforma nós influenciamos a economia assim por causa da reforma nós influenciamos a educação assim e a gente está tentando né, JB colocar documentário em algumas plataformas e a gente percebe não, reforma protestante porque trata vai no cerne do problema que a gente traz uma elucidação a gente começa a entender a origem do desenvolvimento do ocidente os reformadores diziam trabalhar é adorar é o sacerdócio universal de todos os crentes se você é um advogado se você é um médico você está exercendo o seu chamado você não precisa ser um pastor para servir a Deus você serve a Deus naquilo que você faz na sua profissão e isso quebra completamente essa ideia do sagrado e secular espírito e matéria eterno e temporal nós criamos dois mundos isso é platônico isso é o demiurgo isso é gnosticismo o mundo é de Deus e o mundo que não é de Deus aí nós estamos informando que nós estamos invadindo o mundo com a pregação das boas notícias do reino de Deus como disse lá em Atos capítulo 17 os que tem transtornado o mundo chegaram até aqui chegaram no Brasil essa é a vez da igreja eu acredito que depois de 100 anos a igreja está acordando esse discurso não é um discurso vigente na maioria da igreja nós simplesmente nos intocamos se nós formos pensar nós nos fechamos nas quatro paredes e calamos a nossa voz e quando nós ficamos sem calar as pernas começaram a aclamar